E aí, Tchê, tudo bem? A dica de hoje é não fugir do tema. Não fugir do tema. Você começa falando algo, no meio vai para outro setor, outra área, e finaliza falando sobre uma coisa que você não queria falar de jeito nenhum. Então, tome muito cuidado. É mais um erro que cometemos ao falar em público. Fugir do tema. Se você se preparou para falar sobre esporte, sobre política, sobre economia, do início ao final, fique focado nisso. Não fuja do tema, é a dica de hoje. Nesta sequência de vídeos que eu vou seguir trazendo para você aqui, uma maneira que encontrei de compartilhar com você o que eu vivencio há 37 anos do meu dia a dia. Saúde e paz.